Olá, hoje vamos apresentar os 5 melhores editores de fotos para você usar no seu celular. O primeiro editor é o PixArt, um dos editores mais completos, que além de editar fotos, pode ser usado também para edições simples de vídeo, contendo variados efeitos, textos, filtros e entre outros para suas colagens e montagem de fotos. O PixArt também tem muitas ferramentas, como a de retirar o fundo, redimensionar, realçar ou embaçar uma foto. Você também pode ajustar seu brilho, contraste, saturação e nitidez de suas fotos, e entre outras opções de edição que você pode estar explorando. Lembrando que alguns efeitos e ferramentas de edição são apenas disponibilizados com o Plano Premium. Caso você queira, terá que pagar para ter acesso. Se você quiser um editor gratuito e simples, o Foto Editor, sendo a nossa segunda opção, pode ser uma boa escolha. Contendo também uma variedade de efeitos, textos, ferramentas para recorte, correção e ajuste das cores. Duas ferramentas especiais que o editor possui é corrigir os pixels da foto e remover seu fundo, automaticamente. E a nossa terceira recomendação para você que quer um editor exclusivamente para filtros, um dos melhores editores nesse aspecto é o Viscor. Tendo uma enorme variedade de filtros para você usar em suas fotos, tem várias ferramentas para ajustar a saturação, cores, nitidez e recortar imagens. Infelizmente, para ganhar mais efeitos, ferramentas e editar vídeo, você precisará assinar o Plano Premium do aplicativo. A quarta opção é o InShot, um editor que também pode ser usado tanto para foto quanto para vídeo. Ele é um editor mais simples, mas que pode ser bem útil para você que quer fazer edições rápidas de fotos e vídeos. O InShot tem uma variedade de opções de filtros, textos, stickers e fundos. Além de ferramentas de recorte e girar. Você também pode ajustar o brilho, contraste, a saturação e mudar as cores da foto. Caso queira conhecer 4 bons editores de vídeo para celular, gravamos um top 4 editores aqui no canal. Clique no card e saiba mais. E por último, mas não menos importante, o Canva. Um dos editores mais profissionais disponíveis tanto para celular quanto para computador. Muito usado para a criação de designings e montagens. Podendo adicionar uma enorme biblioteca de elementos para suas fotos. Contendo vários tipos de efeitos, textos e templates gratuitos para você usar. O Canva também tem várias ferramentas de corte. Por exemplo, virar e ajustar as cores. Sendo ótimo para criar thumbnails para seus vídeos. Porém, para liberar alguns elementos, efeitos e ferramentas como remover o fundo das imagens. É necessário assinar um plano premium. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E acesse essa playlist para mais vídeos. E tchau, até mais. Tchau, 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 tchau.